Realmente mano, eu paguei 50 reais no carro Eu acho que ele passou um pouquinho reto né Mas eu não tenho muita frescura, gente humilde eu também recebo Eu não estou com gente limpa, como eu Mas eu acho que ele confundiu o radar, mano, ele está indo para o radar errado O radar certo está aqui O cara está dando Não, 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 não Aqui Opa Ah não, zeramos a vida, velho Zeramos a vida, olha lá o S5 É isso que eu amo, velho É ronco, eu não gosto de acelero aqui na Avenida Uralma Acelero vai na pista Aqui eu gosto de ronco, velho Que ronco é esse da R6, né? R4 R6, né? Aí depois um SI, velho Mano, ronco Não comparando o carro A gente sabe que a Audi é muito mais carro Mas ronco, qual que vocês preferem ouvir? Essa batalha é local ou você prefere? Mano, eu prefiro do SI, velho E você? Eu não sei, velho Eu não sei, velho O ronco de final do SI é mais bonito Porque ele é mais alto Agora Você ouviu? Agora Os pipoco da R6 Não, você é louco O cara ainda cumprimentou Da hora O da do SI também É verdade Ele na olhe, 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 olhe Aquele famoso opa 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 Nossa senhora 句 É se agapê Não? Você tá aqui, mexendo, você vai parece Tум Ah Apa Opa Olha Opa Já Notre 10 milhões de vezes eu prefiro o Subaru do que o Camaro, eu também, o Subaru é mais bonito, é mais da hora, o Ronco é gosto né, aí é boxer contra a V8, mas mano, design, bagulho na curva, é um tesão, 4x4, isso é louco, olha essa moto, essa é a moto perfeita pro dub, a gente coloca ele ali no cantinho, aí dá pra falar que ele andou de moto. Rapaziada, é o seguinte, a gente tem, não sei se vocês já perceberam, as vezes a gente usa vídeo de outras pessoas que gravaram aqui na Avenida Europa, se você tá aqui e gravou um carro da hora, alguma coisa legal acontecendo, manda pra gente e aí a gente coloca o seu Instagram no vídeo, pra você ser divulgado em troca do vídeo que você gravou, porque também não tem como a gente cobrir a Avenida Europa inteira, então tem gente que fica lá em cima, gente que fica lá embaixo, a gente tá aqui no meio do radar, enfim, fica pra lá e pra cá. E agora fica com o trecho que o, acho que é exacto se eu não me engano, gravou de uma McLaren maravilhosa. É o primeiro chevette com wide body cinza que eu vejo. Que chevette com tifo. É sério, caralho. Oxi! Peraí! Nossa, olha o Civic do Petrohead. Quer dizer, não é mais do Petrohead, né? É, é do Petrohead. Maravilhoso! Isso é louco, velho! Eu não tinha visto pronto assim, finalizado. O carro tá lindo, velho. E o carro não mexeu em nada, né? Não. Não, tá, tá fraquinho hoje. Sabe como fica da hora? O rio rompe. É da turbina enchendo, barulho da turbina enchendo. Aham. Como que é? Meu Deus. O que é isso, velho? Opa! Ó, pro dono do Civic, se quiser trocar no Jetta, eu dou o Jetta em mais uma volta. Eu quero esse Civic, velho. Ô, o Balbo tá muito lindo, eu quero esse carro, velho. Tá lindo demais, velho. Caralho! 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 o jeta pra ele, o jeta e o cupê né, eu preciso pagar né, o carro dele vale mais, bora então rapaziada ó, tem que mano apostar um pega em você então hein, valeu no japa, não, pera como assim, que pra pensei, valeu no japa, que trouxa velho, na moral, ele é bonito passando aqui, porra, o rumbo dele de fora, o rumbo dele de fora, o rumbo dele de fora tá da hora, então, se eu só ouvir o seu rumbo, eu vou parar aqui então, mas agora você foi pra lá, você foi pra lá, e na segunda hora, e aí, beleza, da hora, e aí sim hein, agora depois pegarei você, e aí, baby, 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 boogie, underline, froiss, fechou, alô, valeu moçada, ele tem um canal no youtube, pô, eu criei um canal faz 4 dias rapaziada, já bati minha meta de mil inscritos mano, caralho, eu vi o vídeo dele, apareceu recomendado pra mim, apareceu? aham, mentira aí mano, olha o japa seu lindo, acho que tá vendo o vídeo, o vídeo meu pelado, sei lá, certeza, tá vazando o vídeo aí, não, ainda não, mano, pode jogar aqui né, o canal tá Ed Vieira, e o Instagram tá Vieira Ed, mano, projetinho do carro tá lá, vídeo do carro, bastante foto, beleza? Demorou, já segue ele aí rapaziada, e depois eu vou te chamar, mano, apostar um pega depois, eu e você, e aí, quem será que leva, o CVT 300 de roda, ou o JETA 285 de roda, DSGzinho? É, mas você é piloto né pai, eu tô ainda começando na vida de piloto aí, mas mano, o carro é nave velho, vou parar aqui, você dá uma olhada já, eu não tinha visto pronto, eu só vi ele, tava assim, o aero, sem a roda, sem escuspa, sem nada, mano, Mano, ué, felicidade demais, todo mundo viu, mano, o vídeo lá, que ele postou, mano, todo mundo falou, mano, você só sorri, velho, porque realmente, mano, eu paguei R$50 no carro, entendeu? Eu acompanhei o projeto do carro, e aí eu paguei R$50 nele, e aí, velho, olha isso aqui Gui, olha isso aqui já, pô, você é louco mano, fala aí, qual parte do carro que você mais curte assim, as peças e tudo mais? Véi, a interna dele, você vai gravar a interna? A interna dele tá linda velho, mostra aí a interna então A interna do carro, tipo velho Nossa senhora velho Mano, a interna do carro, o volantezinho velho, sabe, você acelera, você encaixa dentro do carro, entendeu? Mano, é um bagulho de outro mundo, tipo assim, eu tô acostumado ao carrinho mais fraco, né, Fiat Uno, Golzinho 1.0, aí você pega isso aqui velho, um canhão, você acelera, mano, nossa, e o barulhinho que ele faz, a turbina enchendo, mano, não tem nenhuma comparação Ô, na hora que você passou aqui na frente, deu pra ouvir a turbina enchendo um pouquinho, velho, é gostosinho É, o legal desse carro aqui é que você escuta assim, bem alta a turbina enchendo, né, e tem carro que você escuta só escapamento, esse aqui não E a cor dele, mano, é uma cor muito diferente, né, no sol dele ele fica roxo e na sombra ele fica meio azulada e a roda branca, mano, aí é o charme do carro Muita pessoa falou que a roda branca ficou feia, hein, mas a roda branca deu o destaque, é o charme do carro, velho Pois é, e o aerofólio também, né, que ele colocou depois Isso, o aerofólio dele é recente, então, ó, isso aí já, ele colocou, isso Ele tinha pegado, só que ele tinha colocado, ele ia ficar muito grande, né, o rapaz lá, ele deu uma modificadinha, deixou pequenininho Ficou melhor, mano, que não ia combinar um aerofólio gigante aqui, né Verdade, velho Ele ia ficar feio, ó, e aí, mano, top, escapamento dele é da hora, somente tá subindo um pouquinho, mas isso aí é de menos, mano Tá com os abafadores originais ainda ou trocou tudo? Mano, se eu não me engano, ele trocou daqui pra trás Ah, entendi O cruzeiro tá baixo, aí não tá nem alto, né Mas o legal do carro é você, mano, desse aqui, eu gostei, enchei a, é, escutar a turbina enchendo Acelerar, né Nossa, mano, esse carro tem um grip muito bom, você pisa nele, sabe, gruda no chão de um jeito e ele canta pneu, mano, cê é louco, é muita felicidade, mano Que da hora, mano, tamo junto, velho É nóis, Gui, tamo junto Parabéns aí Mano, eu tô com o Gui na cabeça, cê já, mano É nóis, carai, tamo junto Isso daí é o pai do Civic e do Pedro Red Ruim Ruim demais Nossa Eu acho que é a quatro Eu não vi o da Mano, sei lá, comprando jogadores pro meu futebol Eu acabei de comprar o Merino, ele lançou agora Ele é da Liga Santander O cara vem pra Euro pra ficar comprando jogadorzinho do FIFA, mano Aqui, ó, meu dedo do meio pra você Do nada, mano Já roubado Tá roubado Porra Se eu não me engano, é a Asnegari e volta Então, isso que eu ia perguntar, essa eu acho que não Lembra aqui num vídeo que a galera comentou Que tem uma diferença entre a que tem a Asa de Gaivota e a que não É, o problema é que eu não lembro qual que era Os comentários, mas tem uma diferença, eu não sei qual que é Eu sou Beamer, não entendo de meca Você entende? Sabe o que você entende? Você entende de me irritar Você entende de comer Você entende Olha ele tentando mexer os dedos Não me humilha A gente tava falando sobre BMW e Audi A diferença de design dos dois Hum E qual é a diferença? Eu acho que a Audi tem um design melhor que a da BMW Nossa, eu concordo, velho Eu prefiro os designs da Audi do que da BMW Depende do modelo, mano Você pega, tipo, os de entrada Audi A3 com uma 320 É 320 é mais da hora Agora você pega uma TTRS, tá ligado? Pega uma RS.5 A frente da TTRS mais bonita é a da M4 Mas aí você compara os SUVs da BMW com a Audi A1 É, na verdade A Audi da SUV é mais bonita Você tem a variante maravilhosa Nossa É que na verdade é a BMW também que tem a variante é bonita Só que é muito caro A Audi C tem Audi A4 A Avant, né Tem a RS4, a RS6 e tal Mano, esse carro tem no GTA Eu acho Sabe qual é o que é? É É um Buic Centuri É o que? Buic Centuri Sabe como que eu sei? Eu aprendi a ler, você não Tá visto que não tá a ver Trouxa Essa carro bonita Olha isso, velho Como que fala que uma X3 é mais bonita que isso? Não tem como Não tem como Quebrou agora o momento, né, meu? É bonita, pena que é uma bomba Essa é a outra SUV que eu acho bonita pra caralho Você não acha bonita a Cayenne? Pra caralho, não Eu tinha a primeira Cayenne que eu vi no Brasil, não Não, a primeira é feia É mais estranhada que sua cara quando acorda Pô, cala a boca Eu não tô errado Tá bom Agora as mais novas já ficou muito bonita, né, velho É tipo aquele cara que tem uma família e quer ter uma Porsche, tá ligado? Vai, a mulher não deixa eu ter uma 911 Nossa senhora É nardo? Só eu Acho o design desse carro Mais bonito que a 911 Ah, mano, eu ainda sou mais da 911 O ronco, tração, potência, tudo É bem mais legal Só que o design da série da 718, se não me engano, né Mano, eu acho muito bonito, velho É muito bonito É pequenininho, mó bonitinho É bonito, pequeno, esportivo Parece um kartzinho Deve ser um kartzinho na culpa, tá ligado? Esse jogo é muito legal, velho Ah, decidi Vou comprar uma 718 Só pedi a dia No Gran Turismo ou Forza? No Gran Turismo, óbvio Quer dizer... Dá Hot Wheels, né? Dá Hot Wheels Não, tá muito caro Não dá Nossa, foi um Alfa Romeo e uma Porsche junto Só que na minha opinião Tem um kart mais bonito que a GT3 Ah, a GT3 é forte, né? Não, a GT3 não tem nem comparação, velho GT3 é o caro Ah, a GT3 é forte, né? A GT3 é o caro Olha aí, estilo, hein? Tchau, tchau. Tchau. O bom é que a gente sabe que a gente passou no limite de velocidade da minha. Tchau. O bom é que a cor é bonita, hein? Mano, que cor linda. É igual a do AM2 ou é diferente? Não sei. Parece um pouco mais detalhado. Tipo, dá pra ver mais reflexos. Você entendeu? Meu, para de ser trouxa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você tem a cara esquerda ou a porta direita? Fica parado. É 500 carros. Isso é uma merda, mas é bom pra gente. O que você tá tremendo? Não tô tremendo. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL